Eu só posso falar um pouco sobre a concepção do vegetarismo, a concepção religiosa, sobre a condição dos animais, dos animais tendo alma, enfim, o projeto de representação dos próprios animais. Eu vou falar genericamente, se for um de alguns minutos, a gente colocaria o vídeo no site. A revolução da colher quer conscientizar a gente de que existem muitos irmãos, irmãs na terra sem cuidado. Baixos circunstâncias que não são possíveis de tolerar. E nós que somos vegetarianos, temos que ter a consciência de ser um ativista na defesa deles. É a verdadeira beleza de nossa consciência. Se você não é ativista pelas pessoas que precisam de você, você é traidor. Traidor ao seu irmão, traidor ao dor, dor muito duro a outra pessoa que pode ser evitada com sua ajuda. Você é ativista porque você sempre defende seus interesses e da sua família. Mas os seus irmãos no corpo animal, você tem esquecido. Você tem esquecido a miséria que faça os animais, por exemplo, quando quitam a pele ao vivo, somente para ter uma indústria de vestimenta da pele à gêna. O animal precisa a pele, você não precisa. Você tem muitas coisas boas para vestir, algodão, fibras naturais, sem químicas, cuidando da mãe terra. Seja mais consciente em o que você faz, em o que você vista. E os movimentos da defesa, da ecologia e dos animais têm a mesma causa. Melhor falado, sem defender os animais, você não pode chamar um ecologista a você mesmo, aos seus ideais. Porque os animais também são parte da biosfera, de tudo o que Deus tem criado. E compartilhamos a mesma terra, sentimos-nos felizes quando sai sol. Refrescamos o corpo com água, precisamos de comida, ter muito amor, nossos filhos. E se você escolhe um animal e você mexe em uma caixinha, onde não podem nem sequer dar volta, sem pasto, sem luz do dia, somente esperando a morte. Quem inventou isto? E como vai pagar? Os direitos da vida não são pagáveis. Uma pessoa falou no outro dia, a vida não é vendível, a água não é vendível, o planeta não é vendível. Isso é verdade. Não porque não é vendível, é porque ninguém tem o dinheiro que vale uma só vida. Veja bem, somente ele que pode criar uma vida pode falar da vida. E ninguém de nós sabe criar uma vida, então não tem o direito de matar. Isso é uma coisa muito, muito chata. E para mim, ponto de vista, é criminal. Criminal nas leis universais. Ainda não é criminal nas leis do Brasil, mas nas leis universais, se é criminal e vai ser castigado. Então, eu falo para você, para o seu bem, para a sua família, você deixa a carne, você deixa ter que pagar a conta numa... numa ocasião futuro, que você não sabe quando vai chegar. Mas eu quero falar de todo o coração a você. O vegetarianismo é o ativismo do vegetarianismo. É uma necessidade de uma pessoa consciente. Eu acho que você quer ser consciente. Então, invitado, estás também. E, ademais, muito melhor para a sua saúde, a sua família, quando você se torna vegetariano. Obrigado.